A gente mostrou aqui o caso de dois rapazes que foram flagrados retirando as faixas de isolamento de aparelhos de ginástica em uma praça no Conjunto Augusto Franco. A restrição foi estabelecida pela Prefeitura de Aracaju para evitar a contaminação por coronavírus. Mas os dois jovens resolveram ignorar e desrespeitar a medida. Pois bem, eles foram localizados pela polícia e Marcos Couto conversou com um deles. Estava interditado, só que estava eu e um amigo meu só estava em dois, não tinha grupo, não tinha aglomeração aí eu vi que estava interditado como não tinha ninguém próximo, eu fui e retirei as fitas zebradas mas não foi com ironia, nem com chacota, nem com privacidade eu tirei porque, como eu ia treinar ali se chegasse alguém da fiscalização e me perguntasse se eu não vi isolado, eu ia falar que não tinha nada lá na hora que eu cheguei. Não foi porque eu tirei com agressão ou vandalismo... Ou para aglomerar pessoas ali. Ou para aglomerar pessoas. Eu tirei porque sou um atleta eu peço desculpa por ter retirado eu sei que é errado e eu estou arrependido de ter feito isso e é isso. Olha, lamentável, né? A gente mostrou aqui ontem ele tentou aí se explicar mas não convenceu a gente espera que esse caso sirva de lição para quem está em casa a prefeitura proibiu e a prefeitura tem esse direito então, já que está proibido vamos cumprir a regra tá bom? Tá bom? Tá bom